Como cristão tem que ser coerente com a minha fé, a única maneira que eu tenho de entrar no céu é pela graça de Cristo Jesus. Ponto. Não posso abrir mão disso, não estaria sendo incoerente. Porém, muitas pessoas não conheceram o Cristo da maneira teológica como eu conheço. Então, às vezes, ele conheceu o Cristo através do gesto de amor pelos seus semelhantes. Às vezes, até o nome Cristo chegou pra ele de uma maneira tão traumatizante que ele tem o gerisa por causa desses maus exemplos. E, às vezes, o último segundo de vida de um ateu vai ser aquele segundo que ele vai... Poxa, Deus, eu queria que isso existisse. Eu, se eu conhecesse o ladrão da cruz, eu ia falar, esse cara nunca vai entrar no céu. E se eu não tivesse aquela revelação de Lucas 23, 43, eu ia falar, esse cara foi pro inferno, de cabeça pra baixo. Então, ninguém conhece. É Deus que sabe todas as coisas. Eu tenho que preocupar comigo mesmo. Que lado que eu estou nessa guerra? Uma guerra do bem contra o mal. E os dois lados querem você. As suas atitudes, o seu modo de ser, não é justificação pelas obras, não. Mas o seu comportamento perante Deus e o seu semelhante norteiam em qual dos exércitos você está lutando.